E aí Sei Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos continuar julgando Stardew Valley com o Jangalejo Quarto vídeo dessa série popularzíssima Dessa vez ninguém pediu continuação, mas a gente fez de qualquer jeito Fala aí Jangalejo É Pra ficar overhidratada Então, o áudio não tá cortando, mas não sei se você começa a falar mais baixo De repente vai ficando baixinho e tal Bah, é, então, se você manter este tom, fica razoável E se vocês ouvirem o ventilador de fundo, brother, é que tá na moral Deixa eu ver, de boinha Quanto que tá isso aqui Faço questão Tá 31 graus aqui Abafado pra caramba Então vai ficar com o ventilador mesmo, porque eu sou pobre e não tenho ar-condicionado Ar-condicionado é artigo de luxo Coisa de quem mora na Irlanda Não sei Olha o que eu achei, achei um Pois é, mas você tem heater, não tem? Tem aquecedor Ah, quando eu abro o mapa eu vejo a sua carinha no mapa Aperta o M Aí dá pra saber onde você tá Onde você tá? Donde estão os ladrones? Tá vendo, o bom de ser velho é que as pessoas pegam referências Que nem todo mundo pega Então, sobre o vídeo do Todd Do Todd Todd nas sombras É, basicamente esses vídeos É pra gente conversar enquanto joga alguma coisa E é isso que o povo curte, tá ligado? Porque eu já fiz esses primeiros momentos Sim Bom Ah, já sei Dá pra te achar no mapa Se você apertar M, você me vê também no mapa Hum Bom Então Antes O vídeo do menino Antes de falar do vídeo do menino Aí eu falei que ninguém pediu Pra gravar outro vídeo com você Porém, no entanto, todavia Pediram pra eu gravar vídeo com eles Gente Vocês me desculpem Eu não sou o Lucas Neto Eu não vou gravar vídeo com o menor de idade Por que? Não Então Eu decidi que Hã? Não, de velho Mas você pelo menos tem mais de 16 anos, né? Você tem entre 16 e 80, não tem? Não, eu não vou querer jogar com gente muito velha Nossa, que preconceito com os idosos Mentira Se você tiver 80 ou mais Você pode Ah, a gente tem que ir falar lá com o feiticeiro Isso, ele vai ensinar É Então Me desculpe Eu sei que acho que 90% da galera que assiste esses vídeos São menores de idade Ou pelo menos menores de 16 anos Mas eu não vou gravar vídeo com o menor de 16 por enquanto Porque é complicado É complicado Entende? Tem muitos problemas Muitas problemáticas Então É uma decisão Maior de 16 A gente pode conversar Porque tem toda uma Uma burocracia para rolar um negócio desse Para eu gravar vídeo Conversar Passar contato pessoal Porque o Jangalejo Eu falei que era inscrito Mas assim Além de inscrito Ele é meu amigo de longa data Longa data Longa data Um post script do vídeo Mas sim Ele é meu amigo Há mil anos Então É por isso Para jogar com inscritos Ó Eu tinha falado num vídeo Há muito tempo atrás Que se você fosse Um super Olha A Rayle está tirando foto A Rayle está muito distraída com a câmera Para perceber você Mas eu vou ficar na frente da câmera dela Então Se você for um super fã Ou seja Se você for membro Do plano mais caro Aí a gente conversa Porque aí Você basicamente está pagando O meu salário Aí é outros 500 Quem paga meu salário Manda em mim Entendeu? Então É Quem sabe Mas e se for menor de idade E ser super fã Aí não tem Não tem conversa Desculpa Mesmo pagando super fã Eu não vou Não vou gravar vídeo Com menor de 16 Mesmo porque Se você sendo menor de 16 Você não poderia estar gastando dinheiro Do seu pai Com um canal de Youtube Então se você é inscrito No canal do Felipe Neto Já se desinscreva Porque seu pai não deve gostar De você estourar o cartão de crédito dele Vendo o vídeo de Minecraft Jangalejo meu filho Então Algum comentário sobre Esse meu último disclaimer Então Sobre o vídeo do Todd Todd Para quem não Eu já pulei Já aprendi a língua dos bichinhos É que você quer aprender o Lauren Como eu já sei Eu fico pulando tudo E aí não te explico Então Agora a gente vai lá Para o centro comunitário Que agora a gente consegue entender O que os bichinhos querem O vídeo do menino É Eu fiquei indignado Eu lembro que o cara não colocou blind lights Aí você falou que é por motivos pessoal Só explicar o que a gente está falando Gente Tem um canal Americano Chamado Todd in the Shadows Que basicamente ele faz reviews de Pop hits Músicas pop famosas Que Que chegam no Top 100 lá da Billboard Não é isso? Enfim E aí todo final de ano Ele faz um Top 10 piores Músicas de 2020 Ou 2019 Etc E top 10 melhores Músicas do ano E aí ele fez O top 10 melhores Músicas do ano E aí a gente está Conversando sobre Porque Eu fiquei indignado Que ele não colocou blind lights Do The Weeknd Que eu acho muito boa E basicamente Só deu uma menção honrosa Para a Dua Lipa Que eu acho que foi o melhor álbum De 2020 Senhor Jangalejo A sua palavra Qual a sua opinião Sobre ele ter esnobado Essas duas Grandes músicas Esse ano Tem Vou explicar como é que funciona O centro comunitário Clica com o direito aqui Aí abriu uma telinha Certo Ah porque eu cliquei Eu acho Então só pode ser um ou outro Então clique aí Aí nós temos Bundles Ou pacotes Se você Vir aqui E entregar O que está pedindo Se você completar tudo Se você completar tudo Você ganha Itens E ganha Novos locais Novas coisas Basicamente O objetivo do jogo É entregar tudo Então já joga lá Pronto Você deu uma wild horse radish Para o conjunto Que em português É Qual o nome disso? É nabo Não é? Não é? Colocou nabo Ali No buraquinho Do bichinho E é isso aí A gente Não Não tem mais nada Para entregar Aí agora O lance Quer ver Vamos Se você apertar O menu Aperta o menu É o ask Aí no seu canto direito Tem Community center Certo? É tipo Você desenha Uma arvorezinha Se você clicar nesse Você abre Abriu Abriu Tá Ask Não, não, não Não é nas abas Não é nas abas É Em cima está lixeira Tem dois botões Aí você clicou Aqui você consegue ver Tudo o que você precisa doar Para o centro comunitário Isso Além de vender Tem que doar Por exemplo A gente tem Que doar Tem alguns que é de inverno Tal A gente pode Fechar esse aqui Então a gente pode pegar Um narciso E um alho poró Seria o Bundle De primavera Aí se você Se você achar um narciso Ou um alho poró Por aí Você já pega E entrega no centro comunitário 99 Ah é você 99 madeiras Na verdade a gente pode ficar Acordado até De noite Ah Eu acho que o meu game Ah não Eu achei que até que ia começar uma cutscene O meu game deu uma bugada A gente consegue ficar acordado até 2 da manhã Se desmaia E aí você é levado para casa Perde dinheiro Acorda com a energia Bagassada E é isso O que? Perde Porque Porque você é roubado Na noite Pelo Mendigo da cidade Não Mentira Na verdade Você paga tipo Uma taxa Por ter Se levado para casa Pela Jojo Pela Joja É então Essa é a crítica social Foda do jogo Cara Entendeu? Então Ó Geralmente Né A galera Corre atrás Do final bom Que é Você Restaurar O community center Tem um final Ruim capitalista Que é você Banca as ações da Joja Então você vai lá E Gasta dinheiro A gente pode fazer a run De De Comprar a Joja É a run Ruim Como assim? Não entendi Ah tá Não É Na verdade Eu acho que Você Comprar umas ações E aí Tipo Ou sei lá Você banca Ou Porque eles vão Transformar aquilo lá No armazém Né E é isso aí E aí todo mundo da cidade Fica bravo com você O seu avô Aparece em espírito E te dá uma bronca Fala Ah você largou Sua vida capitalista Pra virar capitalista Tenho vergonha de você Entendeu? Não quero mais Meu nome na sua família E aí é o Bad Engine Você cedeu A sedução Do mercado Você se tornou Um eleitor do novo E votou No Kim Kataguri Para deputado federal Não tem problema Da Irlanda Você consegue votar nele Tamanha a sua Onipresença Bom 15 minutos 15 minutos Já foi sim o vídeo Vou encerrar esse E a gente começa outro Tá bom? Então Espero que vocês estejam gostando Dessa série Se estiverem Cliquem no like Para dar aquela força Para o meu canal Se inscrevam Caso ainda não sejam inscritos Se possível Torne-se membro Compartilhe o vídeo Com os amigos Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Até a próxima E os meus mais sinceros Agradecimentos A Henrique Berne Projetor Johnny Michel E os meus mais sinceros Obrigado.